Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos trazer uma novidade para vocês, não é professora Rosana? Sim, nós vamos trabalhar a família silábica. Vocês lembram que nós entramos lá em dois e a gente aprendeu uma musiquinha muito divertida da barata? Vamos cantar um pouquinho? Vamos lá! A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ha, 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 oh, 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 ela tem é uma só. Ha, 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 oh, 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 ela tem é uma só. Pois é, pessoal. E a outra parte da música, como é mesmo, professora? A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata, ela é peludo. Ha, 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 oh, 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 o pé dela é peludo. Ha, 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 oh, oh, o pé dela é peludo. Ha, ha, oh, 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 o pé dela é peludo. Ah, você sabe, Tia Elane, dentro dessa musiquinha tem um objeto muito interessante que nós vamos trabalhar hoje com as crianças. Está aqui essa caixa. Tia Elane, vamos descobrir, vamos mostrar para eles qual objeto que é? Vamos, vamos, vamos. Olha, dentro dessa caixa tem um objeto que nós falamos a palavrinha na letra da música. Será que você sabe? Será, professora? Será, professora? Eu acho que não. Vocês estão super curiosos, verdade? Vamos, tá. Deixa eu ver, olha. É leve. Deixa eu ver se faz barulho. Faz barulho. Então, vamos pensar um pouco. Olha aqui, professora. Está pesado? É leve. Vamos tirar e vamos mostrar para eles o que tem aqui, o que nós vamos trabalhar com eles. Bastante palavras bem interessados. Vamos tirar, Tia Elane? Então, olha. Charlin, Charlin. Ai, traz o que está vindo para mim. Olha! É um sapato. Que legal, Tia Elane. Sim. O que vamos fazer com esse sapato? Com esse sapato, nós iremos aprender a escrever muitas palavrinhas. Professora Rosana, nós vamos agora escrever aqui para vocês a palavra sapato. Olha aqui, pessoal. A consoante S mais A, vogal A, a letrinha P, O, com a vogal A e consoante T com a vogal O. Corta o T aqui, pessoal. E nós iremos. Iremos trabalhar as famílias silábicas da letra S, da letrinha P e da letrinha T. Então, vamos lá. Se eu tenho a consoante S com a vogal A, elas estão juntinhas, pessoal. Elas deram a mãozinha, formam a letrinha S. Sá de que, professora? De sapato. Sacola. E se eu colocar, pessoal, a letrinha S, olha, com a vogal E, forma C. Sá de que, professora? De estrela. Hum, e se eu colocar agora a consoante S com a vogal I? Nós temos o que, professora? Sim. Se eu colocar a consoante S com a vogal O, nós temos o que? Sol. De sol. Se eu colocar a consoante S com a vogal U? De super. Então, vamos lá, pessoal. S com a vogal A, Sá. S com a vogal E, Sé. S com a vogal I, Si. S com a vogal O, Sol. S com a vogal U, Sul. Nós iremos fazer a família silábica da letrinha P. Olha aqui, nós temos a letrinha P. Como a Tia Lânia explicou, nós temos quatro formas de escrevê-la, né? E agora nós vamos fazer a família e vocês irem me ajudar. Vamos lá. Nós temos aqui o P com a vogal A, que forma o Pá. Pá de que, professora? De panela. E temos também P com a vogal E. Temos o que? Peneira. E se eu tenho o P com a vogal I? De pipoca. Ai, que delícia. Vocês gostam de pipoca, né? Eu gosto de pipoca. Agora, a Tia Lânia vai fazer a letra P com a vogal O. P com a vogal O. Nós temos qual palavrinha, professora? O. De polar. E o P, qual a vogal U vai virar? Ah, vocês já falaram aí, né? Pum. Pois é, pessoal. Agora, nós aprendemos essas duas famílias silábicas. Mas nós temos outra aqui, que é a da letrinha T. A letrinha T está aqui, pessoal. Também nós podemos escrever ela de quatro formas. Porém, o T com a vogal O está aqui. E nós precisamos T com a vogal A, T com a vogal E, T com a vogal I. Vamos comigo? Então, nós temos aqui, pessoal, letrinha T com a vogal A. Nós temos o que, professora? T, que vai formar tapete. E agora, nós colocamos a letrinha T com a vogal E. Nós temos o que, professora? T de telefone. Agora, nós temos o T com a vogal I. Nós temos T de tijolo. O T com a vogal O está aqui. Nós temos o que, professora? De toque. De toque. E a tia Elane vai colocar aqui, ó. T com a vogal U. Temos o que? T com o T. De tudo. Tudo explicadinho para vocês. E, ó, com certeza vocês vão brilhar. Viu, meus amores? Gostou da nossa aula? Né, tia Elane? Pois é, pessoal? Aqui, na palavra sapato, nós temos a família silábica da letrinha S, da letrinha B e da letrinha T. Vamos treinar conosco? Vamos lá, professora? Vamos. S com a vogal A. Sá. S com a vogal E. Sé. S com a vogal I. Si. S com a vogal O. Só. S com a vogal U. Su. P com a vogal A. Pá. P com a vogal E. Pé. P com a vogal I. Pi. P com a vogal O. Pó. P com a vogal U. Pú. T com a vogal A. Tá. T com a vogal E. Pé. T com a vogal I. Ti. T com a vogal O. Tó. T com a vogal U. Tu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e aprendido muito sobre a família silábica. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.